Pessoal, são neste momento 6 da manhã. Eu e um amigo meu vamos a um spot secreto para ir surfar. Acho que vai ser brutal, não sei se vão estar ondas, mas, mesmo que não estejam, vou tentar filmar umas cenas para vocês. Vai ser uma aventura, vai ser divertido. Nem te vejo aí atrás, pô. Close the door. Maru. Olha a polícia! Olha a polícia! Pessoal, é sem a máscara. Safe. Boys! Tem banana. Manteiga de amendoim. Tadá! E a baia. Obrigado, mano. Cheers! Cheers, bro! Tadá! 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 Se inscreva no canal. 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 Mas estava aqui a editar. Vi que o vídeo tinha início. Tinha um meio. Mas não tinha um fim. Porque quando eu estava lá eu queria aproveitar os momentos ao máximo. Filmei umas cenas. Mas nem pensei naquilo que estava a filmar. Por isso já. Aqui estou eu. No fim. A fazer este vídeo. Para vos agradecer. Para vos agradecer terem visto o vídeo. Se inscreva no canal. Até à próxima.